O uso do celular aqui em casa está um problema, é isso mesmo, uma verdadeira pedra no meu carro. Meu filho, minha filha só no celular. E quando eu reclamo, sabe o que eles me dizem? Que estão estudando. Como usar o celular de maneira responsável nesse tempo de pandemia, o que fazer? Quero considerar que você, pai e mãe, precisam estabelecer limites, estabelecerem regras quanto ao manuseio, ao uso do celular no tempo que seus filhos estiverem em casa. E para que isso aconteça, é bom que vocês apresentem aos seus filhos o conhecimento que vocês têm das atividades escolares deles. Por que eu digo isso? Porque nem todas as atividades com que os seus filhos irão se envolver com elas são atividades online. Eles não vão precisar estar o tempo todo de estudos ligados à internet, porque muitas atividades que seus filhos irão se envolver ou que chegarão a eles, serão através de materiais impressos, como leituras. E para isso, ou para se haverem com essas atividades, eles não vão precisar estar conectados o tempo todo. E esse limite precisa ser bem estabelecido. Então faça com que os seus filhos entendam que há horários estabelecidos para que eles tenham acesso aos eletrônicos, para que eles tenham acesso à internet. Não deixe que esse acesso seja administrado por eles. E mostre que vocês não estão alheios à vida estudantil deles e sabem das atividades com as quais eles irão se envolver. Por que isso é importante? Eu quero alertá-los sobre um fenômeno, e ele tem ainda sido pouco difundido, tem até uma nomenclatura não muito conhecida, que é a obesidade mental. O que seria isso? No meio científico, já tem sido comprovado que o consumo excessivo de informações da internet, informações sem muita relevância, tem comprometido nos estudantes a capacidade de absorção de novos conhecimentos, de conhecimentos de qualidade. Então quanto mais os seus filhos se envolvem, se expõem a conteúdos, a informações que não são relevantes, maiores dificuldades eles irão apresentar na absorção de conteúdos científicos e de conteúdos de qualidade. Por isso, mais do que nunca, é importante que vocês, pais, estabeleçam limites quanto ao acesso dos seus filhos à internet. É muito comum os pais apresentarem queixas sobre as dificuldades em ajudar, auxiliar os filhos com as tarefas de casa. E entre essas queixas, a que mais se apresenta, a que é mais recorrente, é a queixa de que muitas vezes o pai não sabe é aquela matéria, aquele conteúdo que o filho está se havendo com ele na tarefa de casa. E muitos pais se angustiam com isso e é natural que aconteça. Mas eu quero dar uma orientação que eu entendo que é bastante pertinente para esta situação. Muito mais do que se sentir na obrigação de ter conhecimento dos conteúdos para auxiliar seus filhos nas tarefas, você, pai e mãe, precisa entender que a presença, o incentivo, tem muito maior valor. Então, não se obrigue a ter conhecimento dos conteúdos, mas se esforce para estar presente e incentivar o seu filho aos estudos. Já é comprovado que crianças que têm o incentivo, a participação dos pais, crianças que são assistidas ou melhor assistidas pelos pais, apresentam um melhor desempenho estudantil, melhor desempenho nos resultados. Então, o que pensar nesse momento? Procurar ajudar as crianças a assumirem responsabilidades, no sentido de até onde você já se esforçou para fazer esta tarefa. Porque é possível que no primeiro sinal de dificuldade a criança já recue, já desista, e então ela transfere essa responsabilidade para o pai. Também pensar na necessidade de sempre garantir que o seu filho tenha um ambiente adequado e um momento adequado para os estudos. Isso também é importante. E diante da dificuldade, você pode ser, sim, como pai e mãe, alguém que ajuda a solucionar os problemas dos seus filhos com os conteúdos, mas jamais assumir a atribuição do professor. Porque, na verdade, quem vai fazer a intervenção correta, a partir da dificuldade que o seu filho apresenta, será o professor. O que cabe a você, pai e mãe, fazerem, é traduzirem esta dificuldade para o professor. O meu filho está apresentando essa dificuldade na tarefa de tal conteúdo. Como é que você poderia nos ajudar? Então, você faz a tradução da dificuldade do seu filho para o professor. E o professor, dentro de suas características, dentro da sua preparação, ele será a pessoa mais indicada para fazer, certamente, a intervenção que precisará ser feita. Tá bom? Então, não se preocupe em saber dos conteúdos para ajudar o seu filho. Seja um incentivador, seja presente, que você já vai estar ajudando muito. Eu penso que isso é importante de ser considerado.